Há 17 anos onde eu sou formado, eu nunca vivenciei. Diariamente a gente lida com mortes, muitas mortes. Diariamente a gente lida com lágrimas, com sofrimento, com muito suor. Hoje em dia a frustração, o sofrimento, a tristeza fazem parte da minha rotina. É exaustivo, é algo assim que muitas vezes a gente fala, a gente senta e conversa entre os profissionais e a gente fala, não tenho mais forças, não consigo mais. É muito triste passarmos pelas ruas e vermos pessoas que estão levando a vida normalmente como se nada estivesse acontecendo ou como se isso fosse uma ficção. Vai chegar um dado momento e o próximo, infelizmente, a gente já não vai conseguir mais assistir ou não vai conseguir mais dar o mínimo de dignidade no quesito saúde para essas pessoas.